Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente, eu me chamo Marjorie Yumi e hoje, né, eu vou levar vocês pra conhecer a farmácia aqui perto de casa. Gente, espero que vocês gostem do vídeo, inclusive fiz uma aquisição de maquiagem, tá? É um cushion, amei! E eu vou mostrar aqui nesse vídeo também. E antes, né, de começar o vídeo, não deixe de se inscrever, deixar o like, comentar, né, e compartilhar com seus amigos e também não deixe de me seguir lá no Instagram, porque por lá, né, eu acabo ficando mais presente, conversando com vocês, postando o meu dia-a-dia e lá é bem mais fácil também de eu responder as perguntas de vocês, tá bom? Então, bora lá pro vídeo! Então, bora lá pro vídeo! Essa é a farmácia que eu fui, gente. A primeira sessão aí tem bastante medicamento, muita coisa que eu não entendi pra falar a verdade, mas na próxima eu vou fazer um tour aí especial só dos remédios, né, vou pesquisando e tudo mais e mostrando pra vocês. Gente, uma curiosidade, eu achei as farmácias muito completas, porque aí, ó, tinha a sessão de papelaria, inclusive foi nessa farmácia, né, que eu achei a chave de fenda. Tem algumas partes de extensões, pilhas, tem a parte também de cheirinhos, né, que seria mais coisa doméstica mesmo, cheirinho pra banheiro, pra carro. Gente, parte de pet! Sério, não acreditei na hora que eu vi. Tinha fraldinha higiênica, né, tapete higiênico, tem a parte de ração, tanto pra gato como pra cachorro, petiscos, uma variedade de petiscos, que eu fiquei impressionada. E eu que sou veterinária, né, gente, já fiquei de olho. Os petiscos, gente, parece que é mais gostoso que as nossas comidas, viu? Olha isso, os franguinho, bacon. Os cachorros aqui no Japão passam bem. Ai, gente, e essas guloseimas, né? Chocolates maravilhosos aí do Japão. Muitos desses aí que eu tô mostrando agora lembram muito a minha infância, que eu comia. Inclusive, comprei algumas aqui pra eu comer, lembrar gostinho de infância. O koala, gente, olha, 84 ienes só. Amo, amo. Kit Kat também, vem mini 14 Kit Kat. Tava 268 ienes, né? Poc também, muito a minha infância. Tem muita coisa, tipo, a farmácia é bem completa. A parte das batatinhas também, Pringles. Tava 215 ienes. E eu achei coisa mais fofa essa da Hello Kitty. É tipo um bolinho pronto. Gente, esse Neo Zoro Noex. Já adorei. E olha o precinho. E, gente, eu mostro tudo mesmo, né? Aí, ó, os testes de gravidez que tem. Inclusive, tem Clear Blue, que a galera usa bastante. Também tem os energizantes, né? Que é pra fazer um namorico aí. Muitos energizantes. Eu nem entendi muita coisa. E também tem lubrificantes, tá? Olha aí os valores. E as camisinhas, gente. Olha aí, vem 10 pacotes, né? E está 1.300 ienes. Gente, esse aí, esse produto eu não entendi, cara. É pra gente não abrir a boca enquanto dorme. Vamos, né, pras escovas. Olha aí, 196 ienes. Pasta de dente, 328 ienes. Essas escovas, né, que são automáticas, da Oral-B. E agora, né, vamos pro que interessa, que são os cosméticos, gente. Tem muita coisa nessa farmácia. Eu fiquei louca. Fiquei uma hora e meia nessa farmácia pra fazer os vídeos. Olha aí, gente. Tem lente de contato. De várias cores. Tem várias marcas, tá? Tá 1.760 ienes. Muitas marcas mesmo. A parte das maquiagens, né? Rímel. Também tem uns lápis. E estavam numa faixa de 1.200 ienes. E eu fiquei doida já nesses cushings, né, gente? Fator de proteção. E eu fiquei abismada quando eu vi o da Missha. Eu falei, não, não acredito que tem da Missha. Quem sabe aí, quem me conhece sabe que eu já uso produtos da Missha. Então, eu fiquei doida pra comprar esse. Tava 1.650 ienes. E eu levei esse branquinho, gente. Que acho que era fator... Fator não, ele era mate. Tinha várias marcas. Fiquei doida. E essa máscara da Cozé, gente. Vem 50 unidades. E olha o preço. 1.400 ienes. Aí também tem, né, com menos. Mas tinha muitas marcas. Fiquei doida, doida, doida. Vocês sabem que eu gosto bastante de coisa de skincare. Então, com certeza eu vou provar aí, né? Vou testar vários produtinhos. E também usa algodão, né? Pra tirar maquiagem e tudo mais. Vem 200, gente. Tava 219 ienes. E, gente, tinha a linha inteira da Adalabo. Gente, esses produtos são muito caros no Brasil. Tem tudo. Vitamina C. Que são solução, né? Que você usa antes de dormir. Ou antes da maquiagem. E o mais legal, né, gente? Que no Japão é muito comum ter os refil. Então, você paga mais barato, né? Você só repõe daí dentro da embalagem original. E a máscara de tiracravos. Tava 439 ienes, gente. Lembrando que aqui no Brasil eu paguei 55 reais. E a linha inteira da Bioré. Meu Deus, eu fiquei maluca. Tanta coisa que tinha de produtos que eu nem conhecia da Bioré. Ai, gente. Deixa eu ganhar o meu primeiro salário. Que eu vou deixar uma parte aí nessa farmácia. Muitos produtos, assim, diferentes. Que não tem no Brasil. E claro, né? O valor bem mais em conta. E vamos agora para os protetores solares, gente. Esse aqui eu uso. 658 ienes. Paguei bem caro no Brasil. Esse daí é febre, gente. Esse aqui é febre. Dizem que é o melhor protetor que tem. Muitos produtos da Bioré, né? Na parte de proteção. E, gente. Achei coisa mais linda essa parte. Tinha da Mini. Esse é da Nivea, né? Achei bem carinho da Nivea. 900 ienes. E, gente. Tinha uma coleção das princesas. Da Bela. Tinha também, né? Da Ariel. Ai, gente. Olha que embalagem linda. E também, né? Tinha da Rapunzel. Ai, gente. Coisa mais fofa. E protetor labial da Nivea. Olha o precinho, gente. 329 ienes. Desodorante, gente. Achei esse aqui da Cosê também. Bem grande. E olha o tamanho desse desodorante. E olha o valor. É 500 ienes aí. A parte da Avene, né? Que no Brasil tem bastante linha aí da Avene. Que também é caro. Tem muito produto, gente. Que eu nem sabia o que que era. Mas só pra vocês terem uma noção aí de preço. Olha o pessoal que pinta o cabelo. Tá aí, ó. Da Vela. 1.480 ienes. Tem várias cores. E também, né? Fui ver as giletes aí pra ver o valor. Vem 5 unidades, tá? E ele tá saindo 1.298 ienes. E também temos, né? Depilador em creme. 1.298 também. Fiquei chocada com tanto tipo de óleo da L'Oreal Elceve, gente. No Brasil eu usava um, que acho que era mais simplesinho. Mas olha a quantidade, né? De óleos diferentes. E, gente, embalagens lindas. Eu até peguei aí um. Gente, é de vidro. Não é igual o plástico do Brasil. É de vidro, gente. Olha que coisa mais linda. Tava 2.420 ienes. Vem 100 ienes. Muito, muito lindo. Deve ser maravilhoso. Aí tinha também unitários, né? Tava 396 ienes. Vinha 6 desse. O óleo extraordinário. E esse aqui, esse negócio, eu fiquei já querendo comprar. Ele é um bastãozinho, né? Que ele tira os frizz. Pra deixar bem certinho o cabelo. Tava 479 ienes. E a linha, né? De shampoo da Pantene. Esses daí, acho que tem no Brasil. Mas eu fiquei muito impressionada, né? Como aqui a Pantene é mais sofisticada. Até as embalagens, vocês vão ver. Que é super sofisticado, gente. É totalmente diferente do Brasil. Realmente, eles, com certeza, né? Investem bastante aqui no mercado japonês. Porque eram as embalagens coisa mais linda. E também tem o refil. Que é pra ficar mais em conta, né, gente? Olha as embalagens. Esse aí é um óleo. Coisa mais linda. E esse também, acho que deve ser tipo um creme. Então, gente. Eu comprei esse. Eu tava louca pra achar. E acabei achando na farmácia aqui do ladinho de casa. E eu vou experimentar com vocês, gente. Eu já uso, né? Um baby cream da Missha. Eu adoro. Então, tava doidinha pra experimentar esse. Eu comprei o branquinho. Eu não entendi muito direito a diferença. Mas eu acho que esse aqui fica mais mate. O outro, acho que pelo jeito é... Pera lá. Vou abrir aqui. Ai, gente. Eu achei linda a embalagem. Ó, vem com o espelhinho. Só tá com uma película. Eu vou tirar. Ó. Ai, gente. É lindo, lindo. Ó, eu vou abrir aqui com vocês. Eu tenho que puxar aqui. Só pegar aqui. Vou puxar. E tá aqui o maravilhoso. Então, gente. Vocês viram, né? Foi em mil e cem ienes, tá? E eu vou experimentar agora com vocês. Eu não sei se eu acertei a cor. Mas vamos lá. Deixa eu só tirar aqui. Ó, tirei. Olha que lindo. Pra eu ir vendo e mostrando pra vocês. Vamos ver se vai cobrir. Tô com uma espinha aqui, ó. Tem também umas marquinhas. E vamos ver. Tô apertando aqui, gente, ó. Gente. Será que eu acertei o tom? Ficou meio branco. Vamos passar mais aqui, ó. Eu acho que talvez eu tenha acertado. Vamos ver aqui. É, a cor que tá a mesma da... Por enquanto, gente, tô gostando. Vamos lá. Gente, eu tô gostando. Eu tô achando o acabamento dele muito bonito. Eu vou fechar tudo aqui. E eu mostro pra vocês depois. Olha, gente. Eu passei em todo o rosto. Claro, né? Esse aqui, acho que nenhuma base ia cobrir mesmo. Mas ele deixou, assim, a pele sequinha, tá? Ele, então, é realmente mate. E olha, gente. Ficou com tom... Ficou, acho que do meu tom mesmo, né? Pensando aqui, ó. Gostei. Esse aqui é o número 21. Não, 23. Gente, mas olha que pele bonita. Gostei demais. Aprovadíssimo. E o preço, né? Super compensa. Olha. Gente, amei! Primeiro cosmético japonês que eu adquiri. Olha. Aprovadíssimo. Gente, então, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu mostre mais alguma coisa da farmácia, do mercado, da Daiso também, né? Que eu vou pra Daiso, acho que amanhã ou depois, pra fazer um vídeo pra vocês. Então, comenta aqui, me manda no Instagram, tá? E vou dizer. Amei esse produto. Amei demais. Então, gente, um beijo e até o próximo vídeo.